Fala galera do canal Cedrics React Cedrics mais uma vez com vocês galera pra mais um vídeo de reação e hoje a gente vai estar reagindo em mais um vídeo de rap de anime do canal do Yuri Black que é o rap anime de número 42 Sosuke Aizen do Blanche beleza galera? Não esqueça de entrar no canal do Yuri Black, deixar aquele like lá e se inscrever no canal dele que só tem rap maneiro lá galera e também se inscreva aí no canal do Cedrics pra gente chegar juntos aí aos 200 inscritos galera não esqueça de deixar o like, comente se você quer algum vídeo e também clique ali no sininho da notificação pra receber o nosso conteúdo aqui, tá certo? Um grande abraço, solta a vinheta! Então é isso galera, vamos lá curtir o rap do Yuri Black aí o rap anime de número 42 em 3, 2, 1, reagindo! Bora lá então galera! Muito bom, galera. Caramba! Show! Então corra! Caramba! Ele tá com tanto poder! Show! Caramba, mano! Animal! Consegui minha verdade! Força! Corra! 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 Olha! Caramba! Corra! 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 Show de bola, galera! Espero que vocês tenham curtido esse rap de anime de número 42! Foi o rap de Suzuki Aizen do Blanche! Espero que vocês tenham gostado, galera! Então não esqueçam de deixar esse like aí no canal do Cedric! Se ajude o Cedric a chegar a 200 inscritos! Inscreva-se aí também no canal do Yuri Black! E juntos a gente vai chegar lá, galera! Um grande abraço! Fui! Fui!